Fala moçada, beleza? Dando sequência na genética, hoje o assunto grupos sanguíneos. A gente vai falar um pouquinho do sistema BO e um pouquinho do sistema RH nessa aula. Fazemos dois exercícios no final para dar um fechamento no nosso raciocínio. Então vamos lá gente, grupos sanguíneos. Na verdade, não sei se você sabe, mas existem mais de 20 grupos sanguíneos. Para ser bem exato, é em torno de uns 25 a 27 grupos sanguíneos. E para que tanto grupo sanguíneo, Giovanni? Na verdade existem características peculiares, mas quando a gente fala de transfusão de sangue, o que realmente interessa seria o sistema ABO, se o teu sangue é A, se o teu sangue é B, se o teu sangue é AB ou é O, e se ele é positivo ou negativo. Esses dois sistemas, então, são os dois sistemas mais estudados, são os dois sistemas mais importantes. O sistema ABO, também chamado de sistema AB0, até o correto mesmo é AB0, gente, foi um sistema descoberto por Karl Landsteiner. O Landsteiner foi um cientista muito importante. Por quê? Porque ele dedicou uma boa parte da vida dele ao estudo dos grupos sanguíneos. E por volta do ano aqui, 1900, 1901, foi quando o Karl Landsteiner descobriu que o sangue, na verdade, ele tinha uma variação. Existem diferentes grupos sanguíneos. Até essa época, galera, a transfusão sanguínea, ela era meio na louca. Por isso que surge até a expressão, né, fulano é sangue bom. Quando alguém iria doar sangue e acabava salvando a vida lá do colega, da pessoa, falava, pô, fulano é sangue bom, doou sangue e salvou a vida da pessoa. Agora, quando a pessoa ia doar sangue, isso era na louca, e a pessoa acabava morrendo, aí falava, ah, é sangue, família tem sangue maldito, né, então sangue bom e sangue maldito. Então surge daí a expressão. E aí o Landsteiner acaba descobrindo que existem diferentes tipos sanguíneos. Tipo A, o tipo B, o tipo O. E tem um outro cientista, que é o Von de Castelo e o Sturling, que eles vão descobrir o sistema, né, dentro do sistema BO, o tipo sanguíneo AB. Então eles ainda auxiliam aqui pra enriquecer mais ainda o trabalho do Landsteiner, certo? Então surge aí, então, o sistema BO. O correto mesmo, galera, seria falar sistema AB0. AB0 você já vai entender porquê, mas houve aí um erro de tradução, então acabou ficando ABO, né, ABO ficou como ABO, e hoje, na verdade, não dá pra dizer que é um erro falar ABO, porque até mesmo cientistas usam essa nomenclatura. Mas se for pela tradução correta, seria AB0. Então vamos entender. Existem basicamente, então, em relação ao sistema BO, quatro tipos sanguíneos. Você que está me acompanhando, ou o teu sangue é A, ou o teu sangue é B, ou o teu sangue é AB, ou o teu sangue é O. Se o teu sangue é A, vamos supor que o teu sangue é A. Se o teu sangue é A, significa que nas suas hemácias, nos seus glóbulos vermelhos, existe um antígeno, um aglutinogênio do tipo A. Se o teu sangue é AB, significa que na membrana dos seus glóbulos vermelhos, tem lá um antígeno, um aglutinogênio do tipo B. Se o teu sangue é AB, significa que na membrana dos seus glóbulos vermelhos, das suas hemácias, tem um aglutinogênio, ou um antígeno do tipo A, e tem aglutinogênio do tipo B. Giovanni, o que é um antígeno, o que é um aglutinogênio? É uma glicoproteína. Então imagine assim, gente, se o sangue de uma pessoa, por exemplo, é A, eu tenho aqui uma hemácia, um glóbulo vermelho, significa que na membrana da hemácia dessa pessoa, tem aqui o quê? Tem um aglutinogênio, tem um antígeno do tipo A. E essa pessoa, então, tem sangue do tipo A. Se uma pessoa tem sangue do tipo B, se uma pessoa tem sangue do tipo B, significa que os glóbulos vermelhos dessa pessoa, você vai encontrar lá uma glicoproteína que vai ser o quê? Que vai ser o tipo B. Ah, que legal. E se a pessoa é a B? Se a pessoa é a B, significa que ela tem as duas glicoproteínas. Aí ela é a B. E se ela for O? Se ela for O, ela não tem nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Por isso que a gente diz, é zero aglutinogênio, é zero antígeno. Por isso que fica até mais fácil da gente entender como o sistema AB0. O zero, que seria o O, né? Zero ou O, não possui aglutinogênio. Por isso é zero. Zero antígeno. Agora, uma situação curiosa, que não tem uma resposta para dar para vocês, a gente não sabe dizer por que isso acontece. Existem algumas hipóteses, né? Se o teu sangue é A, significa que na membrana das suas hemácias tem o quê? O aglutinogênio A. Só que, por uma situação curiosa, no plasma, que é a parte líquida do seu sangue, existe o quê? Anticorpos anti-B. Se o teu sangue é B, significa que o teu corpo conhece a substância B. Só que no plasma sanguíneo, na parte líquida do seu sangue, você vai ter anticorpos o quê? Anti-A. Você já nasce, então, com anticorpos. Ah, então tem ali uma incompatibilidade. Exatamente, então, quem é A, já nasce com anticorpos, com aglutininas anti-B. Quem é B, já nasce com anticorpos ou com aglutininas anti-A. Quem é B, quem é B não pode ter anticorpos, não pode, senão, acabaria atacando ele mesmo. Então, não possui aglutininas, não possui anticorpos. Quem é O, não possui aglutinogênio. Se não possui aglutinogênio, vai possuir o quê? Anticorpos anti-A e anticorpos anti-B. Certo? Então, esse é o padrão, gente. Para começar a entender grupo sanguíneo, eu preciso que você entenda essa tabela aqui. Talvez, com a imagem que vai vir na sequência, facilite um pouco. Hemácias são glóbulos vermelhos, certo? E na membrana da hemácia, então, se o teu sangue é A, você encontra o quê? Glicoproteína A. Essa glicoproteína, eu dou o nome, né? De antígeno ou aglutinogênio. Então, quem é A, significa que tem aglutinogênio A na membrana das hemácias. Quem é B, tem aglutinogênio, tem antígeno B na membrana das hemácias. Quem é AB, tem tanto aglutinogênio B quanto A na membrana das hemácias. E quem é O ou zero, tem zero aglutinogênio. Em contrapartida, se eu tenho o tipo sanguíneo A, eu já vou ter no meu sangue, na parte líquida do meu sangue, anticorpos, anti-B. Quem é B, tem anticorpos anti-A. Quem é AB, não tem anticorpos. E quem é O, tem anticorpos, eu também posso usar o termo aí, né? Aglutinina, veja, anticorpos ou aglutinina, anti-A e anti-B. Essa é a regra, então, para o sistema BO. Show de bola? Então, como que funciona a transfusão sanguínea? O Landsteiner e o Von de Castelo, eles acabaram organizando esse processo de transfusão sanguínea. Então, funciona assim. Imagina, vamos fazer um papo reto aqui, que o teu sangue é AB e o meu também. Nosso sangue é AB. Galera, se o nosso sangue é AB, significa que o meu corpo conhece a substância A. Significa que o meu corpo conhece a substância B. Então, não é estranho para ele essa substância. Então, eu posso receber sangue A? Posso. Posso receber sangue B? Posso. E posso receber sangue zero, porque o sangue zero é zero aglutinogênio. Então, ele não vai causar problema para mim. Só tem um detalhe, tá, gente? Lembre-se que quando você é AB e você recebe sangue A, junto com o sangue A vem o quê? Vêm os anticorpos anti-B. Então, eu posso receber sangue A? Posso. Só que tem um limite. E esse limite é o quê? Uma bolsa de sangue. Meio litro de sangue. Mais do que isso, daí já passa a ter quantidades suficientes aqui de anticorpos que podem causar uma reação de aglutinação. Aglutinar, anota aí por gentileza, aglutinar significa colar. Então, quando tem uma incompatibilidade sanguínea, as hemácias começam a colar umas nas outras e isso pode causar até a morte do indivíduo devido a uma incompatibilidade sanguínea. Então, quem é AB é o receptor universal. E quem é O? Gente, quem é O passa a ser o doador universal porque ele pode doar para quem é B, ele pode doar para quem é A, ele pode doar para quem é AB. Talvez você vai dizer assim, ah, que legal, eu sou AB, eu posso receber de todo mundo, eu sou receptor universal. Só que o sangue AB é o mais raro de encontrar. O sangue O só pode doar para ele mesmo, só que é o sangue mais comum, então não dá para dizer qual sangue é mais interessante. Não dá para dizer, olha, sangue O é o mais interessante. É o mais comum o sangue O, né? Mas só pode receber dele mesmo. Todos podem receber dele mesmo. Na verdade, né gente, de preferência sempre você prioriza a transfusão de um sangue para o mesmo tipo de sangue. Se não tiver como, daí você usa essa regra aqui da transfusão sanguínea. Legal? Isso então é o sistema BO. Algumas mortes continuavam acontecendo. Diminuíram muito o número de mortes. Mas isso permitiu então que Landsteiner continuasse estudando o sangue, agora estudando o sangue de um macaco, macaco Rezus, macaca mulata, né, o macaco Rezus. E aí ele descobriu que no sangue do macaco Rezus tinha uma outra glicoproteína que ele chamou de fator D ou fator RH. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Será que no sangue de seres humanos também tem esse fator D ou esse fator RH? E chegou à conclusão que sim. Além de ter a possibilidade de ter uma glicoproteína A ou uma glicoproteína B, existia ainda a possibilidade, de repente, de ter aqui o quê? De ter aqui um fator RH. Então imagine que de repente aqui, ó, essa pessoa vai ter o sangue B positivo. Essa daqui não tem o fator RH. Consequentemente, essa pessoa de cima aqui é RH negativo. A negativo. Essa aqui seria o quê? B positivo. Então, por que a gente chama de fator RH? Por conta, galera, do estudo que foi feito com esse gênero de macaco aqui, o macaco Rezus. Então Landsteiner, que ganha a Prêmio Nobel, Olha só a importância desse cientista, né? Ele ganha a Prêmio Nobel por conta desses estudos que ele faz. Lá em 1929, ele ganha a Prêmio Nobel. E ele continua com os estudos, mesmo após o Nobel. Em 1940, ele descobre, então, um novo fator chamado de fator RH. Nesse caso, qual é a regra? Galera, é só você pensar o seguinte, ó. Uma pessoa que tem RH positivo em relação a uma pessoa que é RH negativo, a pessoa que é RH positivo, ela não pode doar para quem é RH negativo. Porque pense, se o meu sangue é positivo e o seu é negativo, o seu corpo não conhece o fator RH, então eu não posso doar para você. Mas se o teu sangue é negativo, você pode doar para mim. Então, quem tem RH negativo, pode doar para quem é RH positivo? Pode. Agora, quem é RH positivo, não pode doar para RH negativo. Então, essa é a regra. Negativo pode doar, positivo só pode doar para quem é positivo. Então, a regra da transfusão fica assim, ó. O O negativo é o verdadeiro doador universal. O O é o doador universal. Mas é o O positivo ou negativo? O O negativo. Porque o negativo pode doar para negativo e pode doar para quem é positivo também. Então, veja que tem a fila aqui, pode doar para todo mundo. E o verdadeiro receptor universal? Quem é que pode receber de todo mundo? É o AB negativo ou AB positivo? É o AB positivo. Porque o AB positivo, ele pode receber de todo mundo que é negativo e de todo mundo que é negativo também. Certo? Então, o verdadeiro receptor universal é o AB positivo. Beleza, gente? Até aqui? Vamos adiante. Gostaria que você nem piscasse agora, né? Papo reto aqui, fica firme aí. Esse é um assunto que normalmente os alunos confundem muito, que nós chamamos de exame de tipagem sanguínea. Permita fazer o seguinte. Imagina que eu vou pegar aqui três gotinhas de sangue sua e vou colocar aqui na tela. Uma, duas, três gotinhas de sangue aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um soro anti-A, vou pingar na primeira gotinha. Vou pegar um soro anti-B, vou pingar na segunda gotinha. E vou pegar um soro anti-RH e vou pingar na terceira gotinha. O que eu quero fazer agora aqui é descobrir qual é o seu tipo sanguíneo. Então, imagina que eu tenho aqui três gotinhas. Quando eu pingo o soro anti-A, o soro anti-A, ele reage com qual substância? Com a substância A. O soro anti-B reage com qual substância? Com a substância B. E o soro anti-RH reage com qual substância? Substância RH. Pense assim. O esquadrão antibomba reage com a bomba. Então, quando eu pinguei o soro anti-A e reagiu, aglutinou. Está vendo que ficou esquisito? A gente diz aqui que aglutinou. Ou seja, aconteceu a reação química. Significa que no seu sangue tem o quê? Tem a glicoproteína A. Então, eu já sei que você é A. Quando eu pinguei o soro anti-B, nada aconteceu. Então, você não tem a glicoproteína B. Quando eu pinguei o soro anti-RH, veja que ficou esquisito. Aglutinou. Então, esse sangue aqui é o quê, gente? A positivo. Talvez você ainda fique com dúvida. Então, vamos insistir aqui. Imagine uma segunda pessoa. Três gotinhas de sangue. Pinguei o soro anti-A. Reagiu. Galera, se reagiu, o soro é anti-A. Ele reage com qual substância? Substância A. Então, quer dizer que tem a substância A no sangue da pessoa. Pinguei anti-B e anti-RH. Nada aconteceu. Então, essa pessoa aqui é o quê? A negativo. Mais um exemplo. Pinguei anti-A, nada aconteceu. Pinguei anti-B, reagiu. Pinguei anti-RH, reagiu. Significa que o sangue dessa pessoa é o quê? B positivo. Mais um. Vamos lá. Reagiu tudo. Pinguei anti-A, reagiu. Anti-B, reagiu. Anti-RH, reagiu. O sangue dessa pessoa é o quê? A, B positivo. E mais um. Pinguei o soro anti-A, nada aconteceu. Pinguei o soro anti-B, nada aconteceu. Pinguei o soro anti-RH, nada aconteceu. O sangue dessa pessoa é o quê? O negativo. O negativo. Nada aconteceu. Quer dizer que o sangue dessa pessoa não tem a substância A, porque não reagiu. Não tem a substância B, porque não reagiu. Não tem a substância anti-RH, porque não reagiu. Legal? Vamos adiante. Para terminar e a gente poder resolver dois exercícios, olha só. Quando a gente fala de fator RH, existe uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal, a doença hemolítica do recém-nascido. O que acontece nessa doença? Dá uma olhada aqui. Então imagine que aqui você tem a mãe. Vamos colocar aqui. Isso aqui seria a placenta. A placenta é uma estrutura que protege o embrião. E aqui nós temos o feto. O feto. A mãe e o feto. Ou a mãe e o bebê. Poderia ser assim. Vamos supor o seguinte, galera. Uma mãe que tem RH o quê? Uma mãe que tem RH negativo. E o feto, ela está esperando ali uma criança RH positivo. Se essa criança é RH positivo, significa que ela tem uma hemácia, ela tem um glóbulo vermelho com o fator RH. Então vamos colocar aqui o fator RH. Vamos chamar de fator RH. Ou seja, RH positivo. Então aqui, RH positivo. Galera, é o seguinte. A hemácia, o glóbulo vermelho, ele não passa da criança para a mãe. Então uma mulher que está esperando uma criança, olha só, deixa eu avançar aqui. Uma mulher que é RH negativo, está esperando uma criança, está gestando uma criança RH positivo, teoricamente não tem problema. Por quê? Porque os glóbulos vermelhos da criança não passam para a mãe. Então essa mulher não sabe que ela está gerando uma criança com um sangue incompatível com o dela. Então durante a gestação, geralmente não tem problema. A não ser que ocorra uma hemorragia. Certo? Mas no momento do parto, o que acontece? No momento do parto, mistura sangue da mãe com a criança. E como mistura sangue da mãe com a criança? Essa criança já nasceu, mas sangue da criança vai ficar na circulação materna. E aí a mãe entra em contato com o quê? A mãe acaba entrando em contato com essa hemácia, com esse glóbulo vermelho, da criança, que vai ser o quê? RH positivo. Como a mãe acaba entrando em contato com essas hemácias da criança, que acabam passando para a circulação materna durante o parto, então no momento do parto tem mistura de sangue, durante a gestação normalmente não tem mistura de sangue, mas no momento do parto existe a possibilidade de misturar sangue, essa mãe é RH negativo. O que ela vai fazer? Ela vai perceber, o sistema imunológico dela vai perceber que tem uma substância, que é o fator RH, que o corpo dela não conhece, então o que ela faz? Ela produz anticorpos, ela vai produzir anticorpos anti-RH. E esses anticorpos anti-RH da mãe, o que eles vão fazer? Eles vão destruir essas hemácias. Então ele vai destruir essas hemácias. Tem algum problema destruir essas hemácias? Não, a criança já nasceu, então o primeiro filho normalmente não é afetado pela doença hemolítica do recém-nascido. Mas quando essa mãe tiver um segundo filho, RH positivo, você já sabe que as hemácias da criança não passam para a mãe. Mas os anticorpos da mãe, esses anticorpos podem passar o que, gente? Podem passar para a criança, porque os anticorpos são pequenos o suficiente para passar para a circulação da criança. E ao passar para a circulação da criança, os anticorpos da mãe vão fazer o que? Vão destruir as hemácias da criança. Agora imagine, gente, um feto num processo de desenvolvimento e a mãe destruindo as hemácias, os glóbulos vermelhos dessa criança. Então a doença hemolítica do recém-nascido, ela pode levar aí à morte, pode levar a problemas sérios no desenvolvimento de uma criança. Agora, meninas, papo reto aqui com vocês. Quais são as condições para que ocorra a doença hemolítica do recém-nascido? Primeira condição, A mãe tem que ser RH negativo. Se vocês, meninas, estão me assistindo nesse momento e o teu sangue é RH positivo, esqueçam, vocês nunca terão esse problema e nunca vão se preocupar com essa doença. Agora, meninas, se o teu sangue é RH negativo, primeira condição já está aí. Segunda condição, o pai é RH positivo. Se o pai é RH positivo, segunda condição. Terceira condição, ter um primeiro filho é RH positivo. Porque tendo um primeiro filho RH positivo, não mistura sangue durante a gestação. Mas esse filho, ele vai sensibilizar a mãe no momento do parto. No momento do parto, a mãe entra em contato com RH positivo, produz anticorpos. Esses anticorpos que estarão na circulação materna, quando ela tiver um segundo filho RH positivo, os anticorpos passam para a circulação desse segundo filho e vão atacar as hemassas desse segundo filho. Certo? Talvez você fique um pouco assustada nesse momento e fale, meu Deus, meu sangue é RH negativo e agora? Como que funciona? Não precisa ficar assustado. O que vai acontecer é o seguinte, no momento do parto, mistura sangue. Não tem problema nenhum. E aí, normalmente, o que o médico faz? Ele aplica um soro, um soro anti-RH. E esse soro, ele vai destruir as hemassas da criança que possivelmente ficaram na circulação sanguínea da mãe. Não dando tempo da mãe produzir os anticorpos. Se não dá tempo da mãe produzir os anticorpos, quer dizer, quando ela tiver um segundo filho RH positivo, nada vai acontecer. De novo, temos aí uma situação que nada vai acontecer porque não tem mistura de sangue. Vamos ver como que isso pode aparecer nos exercícios. Vem comigo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. Na ordem em que aparecem pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A tem na membrana plasmática das suas hemassas, o que, gente? Tem uma aglutinina ou um aglutinogênio? Tem um aglutinogênio A. Então, quem tem sangue A tem aglutinogênio A. E no plasma sanguíneo tem o que? Aglutininas anti-B. Então, temos que achar essa alternativa aí, né? Então, aglutinogênio A e aglutininas anti-B. Então, vamos lá. Letra A não é, aglutinina anti-B, pode ser letra B, ó. Aglutinogênio A cabe aqui e no plasma sanguíneo aglutinina anti-B, ou seja, anticorpos anti-B. As pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo 0 não pertencem, não apresentam o quê? Aglutinogênio. Não apresentam antígeno na membrana das hemácias. Então, alternativa correta, letra B. Certo? Então, é comum esse tipo de exercício, é importante você ficar atento. E aqui, ó. Enem 2017. uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução, um soro, contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha sangue O negativo. Então, mãe e RH negativo, criança positivo, eles podem aplicar ali um soro, normalmente até 72 horas após o parto. Qual é a função desses anticorpos? Galera, a função desses anticorpos, a função dessa solução, é destruir as hemácias da criança que possivelmente passaram para a circulação materna, não dando tempo da mãe produzir os anticorpos. Então, a alternativa que vai responder aqui é, modificar o fator RH do próximo filho? Não. destruir as células sanguíneas do bebê? Destruir as células sanguíneas do bebê? Sim. Mas, professor, e o bebê não vai morrer? Não, o bebê já nasceu, já está lá, fora do corpo da mãe. Então, a ideia é destruir as células sanguíneas do bebê que passaram para a circulação materna antes que ela produza anticorpos. Legal, gente? Então, encerramos aí mais uma aula falando da genética dos grupos sanguíneos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.